Se você, assim como eu, utiliza muito o celular, mas é raro as vezes que você para pra organizá-lo, no vídeo de hoje eu vou te ensinar em 3 etapas super simples a como você pode fazer um detox completo no seu telefone pra você liberar espaço e ter mais organização. E se você for novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo novo. O meu celular é o iPhone 7 Plus e toda vez que eu faço um detox nele, eu troco a capinha e a película, porque as vezes a gente realmente joa e a película precisa também ser trocada. Mas eu vou mostrar pra vocês como que tá o meu armazenamento no celular pra gente realmente fazer um detox completo. Atualmente eu tô usando 31 de 32GB e meu celular tá pedindo socorro por um detox. Então a primeira coisa é apagar os aplicativos que estão ali só ocupando memória, aqueles aplicativos que você não utiliza. Como o meu celular tem pouca memória, eu não costumo manter aplicativos que eu não utilizo nele. Mas se você tem esse hábito, é importante você apagar porque eles consomem muita memória. Bom, agora a gente vai organizar os aplicativos semelhantes em passos assim como essa que eu tô mostrando aí na tela. E esse tipo de organização facilita muito na hora da gente procurar um aplicativo específico. Nessa barra de baixo eu gosto de deixar os aplicativos que eu mais uso, WhatsApp, Safari, telefone e câmera. Na hora de organizar as pastas eu gosto de deixar uma somente pra aqueles aplicativos que já vêm no celular. Gosto também de fazer uma pra finanças e uma pra aplicativos que eu uso durante o meu trabalho. Essa organização em pastas vai evitar que você deixe um monte de aplicativos jogados e que acaba muitas vezes poluindo a tela do seu celular. E uma dica muito boa é você colocar o nome da pasta fácil de você identificar o que tem ali dentro. Agora a gente vai fazer uma limpeza dentro dos aplicativos e eu vou começar com arquivos. Então dá uma olhadinha nos seus arquivos porque muitas vezes você pode ter baixado alguma coisa e esquecido que tá lá e isso vai prejudicar o seu telefone deixando ele mais lento e você apagando você vai liberar muito espaço. Uma outra dica é, confere se no seu celular não tem nenhuma lixeira ou uma pasta chamado apagados. Porque no iPhone quando a gente apaga algum arquivo, temos que ir na lixeira e apagar novamente porque senão ele ainda fica ocupando espaço no celular. Vá no aplicativo relógio, apague todos os seus alarmes que você não utiliza e deixe somente aquele que você usa. É importante também você ir no aplicativo lembretes, ir no aplicativo notas e apagar aquelas informações que você escreveu mas que não vão ser mais úteis. Assim você também vai liberar espaço no seu telefone. Apague também todas as mensagens que você recebe. Geralmente a gente não utiliza muito esse aplicativo, é mais as operadoras que mandam mensagem pra gente e não há necessidade de deixar isso lá. Agora vamos pro tão temido aplicativo de fotos. Eu geralmente armazeno as minhas fotos no Google Fotos. Então fica a dica pra vocês, se você tá precisando de um aplicativo pra armazenar suas fotos e liberar um espaço no celular, o Google Fotos é uma ótima opção. E eu tô apagando assim porque eu já fiz o backup das fotos antes desse vídeo pra ser mais rápido. E pra deixar mais organizado, eu também vou apagar todos os álbuns que não tem nenhuma foto e deixar somente os álbuns que realmente eu uso. O próximo aplicativo foi o CapCut que eu utilizo nas edições dos meus vídeos. Eu apaguei todos os vídeos que eu tinha deixado salvo lá. Mas pra realmente liberar um espaço bom, eu tive que apagar e baixar o aplicativo de novo. Terminando a segunda etapa desse vídeo, eu já consegui eliminar 10 GB de memória. Mas me conta aí nos comentários, qual aplicativo consome mais memória no seu celular? Agora eu vou personalizar aqui as imagens. Bom, a tela de bloqueio vai continuar a mesma, mas a tela inicial vai ser essa que eu acabei de mostrar aí pra vocês. Eu acho que com essa imagem deu pra ver bem melhor os aplicativos. Bom, e agora eu vou complementar a tela inicial com alguns atalhos. E o legal aqui do iPhone é que você consegue selecionar o tamanho que você quer. Por exemplo, lembrete, eu quero daquele tamanho maiorzinho pra eu conseguir visualizar bem. Eu também gosto de ter um atalho pra bateria do celular, pra eu sempre saber quanto que tá descarregando e tudo mais. Mas aqui você pode colocar o que você preferir. Quando a gente coloca um atalho de lembretes, o que a gente coloca ali pra ser o nosso checklist aparece na tela inicial, tá vendo? Essa atualização tá simplesmente perfeita. Bom, e se vocês quiserem, é só comentar aí embaixo que eu posso trazer um vídeo contando tudo sobre a atualização do iOS 15. Bom, o vídeo fica por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já se inscreve no canal, ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho